Uuuuuh Ai caramba Ai mais um dia aqui com um flash E hoje Eu preciso ver alguma coisa Né, ontem a gente Atacou, vamo Vamo começar aqui a ver o que a gente Já fez essa semana A gente já atacou, a gente já foi atacado Já destruí uma base dos caras, agora os caras Vão vir louco pra vir pegar Nossas coisas O Godspeed tá ali naquela cela E beleza, tamo com o Godspeed Godspeed preso, agora a gente precisa saber alguma coisa sobre os planos desses caras, eu vou interrogar o Godspeed mais pra frente, pra ver o que eles estavam tramando, né, vou usar coisas de verdade lá, aqueles, como chama? Aqueles testes de verdade lá, pra ver o que tá acontecendo, né, mas é verdade, ontem eu planejei, eu combinei com o cara que falou que é o Flash do futuro, eu combinei com ele da gente conversar hoje num terreno baldio aqui perto, eu combinei a hora, que hora que é agora? Caramba, mano, já é, deixa eu ver, já é quase nove horas, eu combinei com ele nove e dez, num terreno baldio aqui perto, mas eu acho que ele não sabe ainda que a base é aqui, né, então tá tranquilo, mas é aqui pertinho mesmo, ele já deve tá lá, ele falou que ia chegar com antecedência, ele ia chegar dez minutos antes, e eu tenho que tomar cuidado, né, o Flash não tá aqui, o Vibro também não, ai, então eu vou tomar meu café da manhã aqui primeiro, pra mim reforçado, deixa eu ver, ó o bolinho que o Vibro tá fazendo, hum, gostoso, ai, 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 eu, fala sério, viu, eu tô morrendo de medo desse cara, eu tô morrendo de medo, lá vai minha mãozinha, lá vai minhas mãos antes de pegar nas coisas, né, pronto, eu tô morrendo de medo desse cara, porque ele é o Flash do futuro, então vai saber o que esse cara tá tramando aqui no passado, seja, se ele já desafiou a linha do tempo, imagina o que ele deve tá fazendo, ah, o que esse cara é, hein, se ele já desafiou os fantasmas do tempo, tudo, os negócios do tempo, ai, mas chegando isso, eu tô com puta sono, viu, caramba, eu tô com puta sono, sonão demais, deixa eu ver aqui os últimos registros, pronto, tem, tem o registro que o Godspeed entrou na prisão, tem o registro que o Flash tava aqui hoje cedo, hum, mas faz tempo que ele não tá, o Vibro, ele deixou registrado aqui que ele ia sair, ele ia no mercado, beleza, agora o Flash, ele não registrou pra onde ele ia não, caramba, que estranho, mas o Flash, ele é assim mesmo, ele é tudo desorganizado, por isso, ele não é até ficar correndo atrás depois pra organizar tudo, mas beleza, né, já são 9 e 5, eu vou lá agora pra mim ver o que esse cara tem, vou ajeitar minha velocidade aqui, ah, e agora eu tenho que mostrar pra ele que eu sou forte, que eu sou destemido, eu preciso melhorar a minha voz, meu tom de voz pra falar com esse cara, porque vai saber o que ele deve tá tramando, eu vou fazer interrogatórios com ele, deixa assim, eu vou vir aqui pelo outro lado, pra ele não desconfiar que ali é a nossa base, né, eu vou vir por aqui, ó, o terreno baldio é pra cá, se eu não me engano, não, eita, eu atravessei o rio, caramba, eu tô do outro lado do rio, mas ok, é pra lá, vou lá, vou lá, vamos subir aqui, é só subir aqui, e a gente tá chegando já, terreno baldio, eu, é pra cá, se eu não me engano, é aqui, vixi, ele tá ali, ele tá ali, nossa, raio branco, como assim um raio branco ele tem? Caramba, que cara, que cara estranho, o raio dele não é pra trás, tipo o meu, olha, o meu, o meu é pra trás, pra frente, não, o do flash, de todos é, o dele é um raio meio estranho, caramba, é meio estranho o raio dele, será que ele não me viu ainda? Hum, mas vamos lá, olá, Oi, Você é o flash do futuro? Sim, por quê? Eu pensava em umas vozes meio assim, mas a tal voz não me dá tanto medo não Nossa É, é, mas meu teu raio é estranho, cara, quem é você? O flash do futuro Você, mas, então você não é do mal? Não Ah, entendi, então, você queria falar comigo o que, então, se você não é do mal? Porque ultimamente os caras que querem falar comigo é tudo louco da cabeça, quer matar eu, quer detonar a nossa base, você quer, não sei, se aliar a nós? Sim, eu quero Você quer se aliar a nós, você quer lutar contra Godspeed, Zoom, é, Savitar, Kid Flash, Flash Reverse, você quer lutar contra todos esses caras, você tem certeza? Eu não sabia, eu não sabia que você estava contra esses caras aí É, cara, é, nós tá em guerra com todos esses caras, então não é preciso de ajuda, tá, somente eu, o flash, o flash do presente, claro, é, e... O vibro, mas o vibro não tem velocidade, então tá 2 contra 6 Tá, vamos, vamos contar, pera aí, Godspeed, Zoom, Savitar, Kid Flash, Flash Reverse, tá 5, 5 contra 2, se você se juntar a nós fica 5 contra 3 Mas, eu preciso, não sei, cara, já, o Kid Flash já traiu a gente, então eu preciso de alguma prova de que você é do bem, não sei, alguma coisa do tipo O que que você pode me oferecer? Hum... Não sei, tem que ver ainda Você não... Se eu vou confiar em vocês Não, a gente não sabe se vai confiar em você, você vem no futuro desafiando a linha do tempo, onde tem aqueles fantasmas depois que vem buscar o C, porque você tá mudando o tempo O passado, é, e você vem falar que você tem que confiar em nós, não é que tem que confiar no C Tá rindo por quê, moço? Não sei Ah, você não sabe E aí, você vai querer... Você vai querer que eu alinhe com vocês? Faça aliança com vocês? Ah, querer até que a gente quer, mas a gente já teve uma base destruída por questão de traição E eu não posso te colocar na nossa base de novo sem a gente ter alguma coisa sobre você Ah, então eu queria saber um pouco mais do que aconteceu Pra você vir aqui, um pouco mais sobre sua armadura aí, que ela é meio estranha Corre aí um pouco, deixa eu ver Por que os raios dele é branco pro chão e sai fogo? Porque é só do futuro É, isso daí é coisa do futuro Olha, olha o meu, é raio nas costas Todos os velocistas é assim Só eu sei que é diferente, cara Aí meu raio, é totalmente diferente do teu Nossa Mas falando isso, eu acho que sou mais rápido que eu sei Ah, 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 ah Eu tô achando que eu sou mais rápido que você Vai pensando Olha aí, ó Ó, tô dando a volta, não sei se você tá aí andando pros lados Você aí tá me tirando Quer disputar uma? Quer disputar uma? Ou você tá com medinho? Pode vir Qualquer hora Então vai, né Vai pro outro lado lá Não é que eu falo a volta, você volta Tá aqui? Tô Agora ele vai vir Eu vou pegar a minha velocidade que eu peguei do rival Vamos lá, então Um Dois Três E vai Ai, moleque Pega o menino flash aí Ai, vou esperar ele aqui Pera aí, deixa eu ver Vou esperar ele aqui Ai, que demora que esse cara Ai, ai, ai Tá chegando Tá chegando Oi Demorou, hein? Nossa, o flash do passado é rápido, hein? Ah, eu não sou flash nenhum Você não conheceu o flash ainda Eu sou o menino flash Eu sou o que o flash tá treinando A gente fez muitas coisas Se você se aliar com a gente A gente pode contar Teve ataque, nossa A gente já roubou velocidade Eu já perdi velocidade Por isso que eu tô um pouco mais evoluído, né? Por isso que eu sou totalmente o alvo desses vilão, né? Então tá meio difícil Entendeu? Entendi Então tá, vem aqui de novo Ah, moleque Esse cara é muito lento Já virou meu freguês Já É meu patinho Espera Espera Já tô esperando Então vamos ver Vamos ver se ele chega Caramba, cara demorado, velho Cara demorado Tá lá, tá vindo, tá vindo, tá vindo Chegou Lelui, hein, filho Você é lerdo pra caramba Mas então Sabendo que você veio do futuro E que você É o flash do futuro Eu tomei com o pé atrás Mas beleza Eu tenho o seu número já, né? Então qualquer coisa Eu te mando alguma mensagem Ou entro em contato com você, beleza? Beleza Então tá, pode ir lá Que qualquer coisa eu te ligo Se eu quiser fazer a aliança Tamo aí, tá? Tá bom, eu te ligo Vai lá Esse cara é muito estranho Esse cara é muito estranho Mas eu vou aqui pelo outro lado Pelo mesmo lado que eu vim Porque eu não posso dar sinal pra ele Onde é a nossa base Não posso mostrar pra ele Onde é a nossa base Pra cá Deixa eu ver se ele não tá me seguindo Não, não tem ninguém me seguindo Beleza Tamo tranquilo Tamo tranquilo Aqui Só entrar aqui rapidinho agora Pronto Entramos rapidinho Ok Deixa eu entender bem agora Eu falei com o Flash do futuro E o Flash do futuro Diz que é parceiro Diz que ele quer se aliar com a gente Como que o Flash do futuro Quer se aliar com a gente Sendo que quando o Savitar Veio mostrar pra mim Ele era o Flash do futuro Será que tem Será que esse Flash do futuro Que veio falar comigo Sou eu do futuro Será que ele é o menino Flash do futuro Porque se o outro Flash do futuro É o Savitar hoje O outro Velocista do bem Sou eu Será que sou eu do futuro esse cara O outro Velocista do futuro